Equipe mexe ficha do pacoti, tropa do paizão Bin Laden, é a tropa da granja Valeu mano cavaleiro, valeu mano black, mano fazendeiro, meu mano paizão Conexão com o bodó do maranguave, tudo uma família só Passe o tempo que passar, nós vai tá sempre daqui Dia a dia nós na luta, guerreando até o fim Caixa preta do Bin Laden, aqui só tem menor brabo Fortaleza, Ceará, tá tudo monitorado É o raro e o matapato, o professor e o neguinho Chegue malvadão da granja, DZ e o Gil Lourinho Respeitado, morador, tá em primeiro lugar Mas não confunde o bagulho, você de lá nórdica Só quem fecha com o Bin Laden, então deixa eu te falar É firma de pacoti, é firma de palmação Da quebrada da granja, eu só saio morto ou preso Da quebrada da granja, eu só saio morto ou preso Sou Bin Laden até o fim, sou comando vermelho Sou black, sou cavaleiro, sou comando vermelho Da firma de palmação, eu só saio morto ou preso Da firma de palmação, eu só saio morto ou preso Sou PL, eu sou neném, sou comando vermelho Sou Tralha, sou MT, fecho com feiticeiro Da firma de palmação, eu só saio morto ou preso Da firma de palmação, eu só saio morto ou preso Sou Gatuna, sou MR, sou comando vermelho Sou SD, eu sou Darim, sou Dom e o Floresteiro Sou Pacora, sou malvadão, sou comando vermelho Eu sou humano, JZ, sou comando vermelho Eu sou Sorriso, eu sou Lourinho, sou comando vermelho O Biel sonha com a granja, o Biano sonha também Erick querer sonhar, vai pra fogueira também Que indiferente de alemão, nós vive a realidade Sempre pronto pro confronto, sempre pronto pro combate Fortaleza e Ceará, nós já tomado absoluto E quem manda na voz, é o MC Charuto Massaco, beida, batim, olha o teu valor pra tu Se tu entrar na favela, vai tomar to de papum E pra tu entrar na granja, é missão suicida Se alemão se aventura, ela mesmo que ele fica Então, corre Biel, vai chegar sua vez Bin Laden, caça alemão, dando rajada de G3 Corre Biano, vai chegar sua vez Cavaleiro, caça alemão, dando rajada de G3 Corre, ô Eric, vai chegar sua vez O Black, caça alemão, dando rajada de G3 Corre tatuado, vai chegar sua vez O Raro, caça alemão, dando rajada de G3 Corre Maranhão, vai chegar sua vez Mata, pato, caça alemão, dando rajada de G3 PL, caça alemão, o Neném, caça alemão MT, caça alemão, feiticeiro, caça alemão O Tralha, caça alemão, professor, caça alemão Malvadão, caça alemão, o Negu, caça alemão O Sheik, caça alemão, Gatuna, caça alemão Macora, caça alemão, o BZ, caça alemão Malvadão, caça alemão, MR, caça alemão O Gil, Lourinho, caça alemão O Darim, caça alemão, SD, caça alemão Manudon, caça alemão, forasteiro, caça alemão JTZ, caça alemão, sorriso, caça alemão O Lourinho, caça alemão, dando rajada de G3 Podó tá na conexão com o Cavaleiro e o Mano Black É a granja, é o maranguabe, o morador tá contente Para fofoca no Twitter, deixa o chefe bolado Ele quer matar, mas sacude presente de aniversário É a quadrilha do Bodoque, eles entram em desespero Não é segredo, não é segredo Do FB e o bruxo, o Biel morre de medo Não é segredo, não é segredo Do Meme e o Playboy, o piano morre de medo Não é segredo, não é segredo Que do UC do Gigante o Iago morre de medo Não é segredo, não é segredo Que do Mano é suado morre de medo Não é segredo, não é segredo Que do Cavaleiro Alandra morre de medo Não é segredo, não é segredo Que do Mano Black é queria morre de medo Não é segredo, não é segredo Tropa, tropa do Bin Laden, fez uma coisa louca Deu tiro na viatura, furaram ela toda Tropa do Cavaleiro, fez uma coisa louca Deu tiro na viatura, furaram ela toda A tropa do Black, fez uma coisa louca Deu tiro na viatura, furaram ela toda Professor e o neguinho, mandou falar pra tu Shake o malvado da granja, mandou falar pra tu Bacora e a gatuna, mandou falar pra tu Pensei o malvado do AL, mandou falar pra tu MR e o Gil Lourinho, mandou falar pra tu Conhecido aqui na granja, como os caça Massacu Conhecido aqui na granja, como os caça GDQ O Darim e o SD, mandou falar pra tu Manudão e o Mano Raro, mandou falar pra tu PL e o Matapato, mandou falar pra tu O Neném e o Feiticeiro, mandou falar pra tu O Tralho e o MT, mandou falar pra tu Conhecido aqui na granja, como os caça Massacu Conhecido aqui na granja, como os caça GDQ Tropa do Bin Laden é forte, só bandido criminoso Do rato tá ligado, que aqui o bagulho é doido Buracão tá rastreado, e monitorado tá Sendo visto na luneta, do G3 e do AK Seba invadiu a Grovila, o Black manda bandido Se liga que a manaria é o alvo do nosso miss Nós vai ver a bala comendo, e as granadas estourando É Henrique Biel peitando e o Cavaleiro apertando Tatuado encurralado, pedindo por socorro E a bupeida pra nós, quando vê o bagulho doido E o Maranhão já diz, que a granja é um problema Vou te dar-lhe um papo reto Quer caô então entra, a guerra tá declarada Nosso papo é na tebala A tropa do Bin Laden é o terror da rajada Tropa do Cavaleiro é o terror da rajada Tropa do Mano Black é o terror da rajada A tropa do Bodó é o terror da rajada Tropa do Fazendeiro é o terror da rajada A tropa do Babu é o terror da rajada Firma de pacote é o terror da rajada A firma de Palmacia é o terror da rajada Se for pra matar Massaku, nossa tropa é pra frente O Black e o Cavaleiro, esses caras experientes Professor vai de meiota, o jeito que não corre da troca Pacora e o Bizê, vai pra cima de pistola Com Haru e com PL, balaiada vai rolar Porque a tropa do Bin Laden bota bala pra cantar Porque a tropa da Granja bota bala pra cantar Matapata e o Neném que bota bala pra cantar MT e o Feiticeiro bota bala pra cantar Tralho malvado da Granja bota bala pra cantar Gato na malvado do AL bota bala pra cantar MR e o Gil Lourinho que bota bala pra cantar SD e o Darim que bota bala pra cantar Forasteiro e o Manudon que bota bala pra cantar Porque o Mano JC bota bala pra cantar O Sorriso e o Lourinho que bota bala pra cantar Dinheiro nós tem de sobra, por isso nós tá pras fotos Enquanto o Piranha rende, recalcado se incomoda Um tênis foda no pé, na roupa só jacaré Uma mesa só de gol de rodeado de mulher Levanta a Glock, levanta o Bico Levanta a Glock, levanta o Bico E fala Piranha, se o Bin Laden tá bonito Levanta a Glock, levanta o Bico E fala Piranha, se o Black tá bonito E fala Piranha, se o Cavaleiro tá bonito E fala Piranha, se o Haru tá bonito E fala Piranha, se o Matapato tá bonito E fala Piranha, se o PL tá bonito E fala Piranha, se o Neném tá bonito E fala piranha se o feiticeiro tá bonito E fala piranha se o MD tá bonito E fala piranha se o tralha tá bonito Levanta a roque, levanta o bico Levanta a roque, levanta o bico E fala piranha se o professor tá bonito E fala piranha se o malvado tá bonito E fala piranha se o neguinho tá bonito E fala piranha se o Sheik tá bonito E fala piranha se o Bacora tá bonito E fala piranha se o Bezerro tá bonito E fala piranha se o MR tá bonito E fala piranha se o Gil Lourinho tá bonito E fala piranha se o SD tá bonito E fala piranha se o Darim tá bonito E fala piranha se o Manudon tá bonito E fala piranha se o sorriso tá bonito E fala piranha se o lorim tá bonito E fala piranha se o JZ tá bonito Pra aquelas mulheres que vem aqui pra granja Se envolver com criminoso, se envolver com vagabundo Homem comprometido eu vou te explicar Ela faz bronzeamento, batunha de vidro E mil artimanhas pra roubar o seu marido Ela brota aqui na granja na intenção dos criminosos Vê o volume da Glock e já acha isso gostoso Puta de fora, trabalho novo Ela vem pra granja pra dar pro machu dos outros Puta de fora, trabalho novo Ela quer o black porque ele é criminoso Quer o cavaleiro porque ele é criminoso Puta de fora, trabalho novo Quer a tropa do Bin Laden só porque são criminoso Quer o raro e o mata-pato só porque são criminoso Quer o PL e o neném só porque são criminoso Quer o MD e o feiticeiro só porque são criminoso Quer o tralha e o professor só porque são criminoso Quer o malvado da granja só porque são criminoso Quer o shake e o neguim só porque são criminoso Tu quer foder, tu vai foder, então faz o que tu gosta Essa é a tropa do Bin Laden, que vai te tacar piroca então Chama a tropa toda, vai comer essa cachorrada Olha o BZ vindo ali, queridinho das safadas Então chama o Bacorá, que o malvado traz o Red Se tu der pro Gil Lourinho, você nunca mais se esquece Mas calma, senta aí, Kika, o Black te patrocina Conhece o Cavaleiro, queridinho das Patricinha Olha ele vindo ali, senta devagarinho Tu quer dar pro SD, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Manudão, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Mano Raro, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Matapato, porque ele é safadinho Tu quer dar para o PL, porque ele é safadinho Tu quer dar para o Neném, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Feiticeiro, porque ele é safadinho Tu quer dar pro MD, pro Talho, pro Sorrisinho Tu quer dar pro JZ, porque ele é safadinho Tu quer dar para o Lourinho, porque ele é safadinho